Menina, queridinha, contigo quero falar Cantando os versos que eu fiz, quero te namorar Olhe pra mim, menina, me faça sinal que sim Porque na vida é triste a gente viver sozinho Essa vontade eu tenho, e seu rostinho beijar E seu amor não me quer, quem é que eu posso amar Vou procurar quem me ama, vou tentar lhe esquecer Mas juro que de hoje em diante, eu não quero mais te ver Essa vontade eu tenho, e seu rostinho beijar E seu amor não me quer, quem é que eu posso amar Vou procurar quem me ama, vou tentar lhe esquecer Mas juro que de hoje em diante, eu não quero mais te ver Música 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 Música